Fala galera, ouvindo o Infernaldo falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais uma gameplay aqui, na verdade primeira vez jogando aqui no canal o Sniper Ghost Warrior 2, que a gente trouxe acho que dois vídeos aí, né, que eu fiz a primeira parte, fiz a segunda missão também aí no canal do jogo Sniper Ghost Warrior, que é basicamente um jogo de sniper, onde você é um sniper stealth, vezes a passar despercebido, né, se você for visto, provavelmente vai dar merda, porque os bichos são, os inimigos são fortes, então o aconselhável é sempre você tentar ir no stealth, tá ligado? Esse jogo aqui eu joguei também no 360, foi esse, e o primeiro foram os únicos dessa franquia que eu joguei, tem o 3 também e tem os outros mais novos, né, que a gente pode trazer aí no canal também, então deixa o like e comentário pra fortalecer aí que a gente testa os outros também, enfim, vamos vir aqui em um único jogador, tô jogando no PC, botar aqui novo jogo, no médio mesmo, e eu instalei a legenda pra ficar bonitão, então só bora, deixa eu só fazer um teste aqui rapidinho, a gente já volta. Bom, ato 1, falha de comunicação, operação lançadora, região costeiras de Filipinas, é nóis, já dá pra apertar pra inicial, dá pra ver a introdução aqui da missão, cara. Vai, cadê a legenda? Mano, pular isso aí, eu instalei a legenda, o bagulho não vem em legenda, cara, é inacreditável. Tem que ligar aqui, ó, sempre tem que ligar, eu sempre esqueço, mano, é que eu tô acostumado a jogar no console, sempre vem com a legenda ativa, tá ligado? Enfim. GG, velho, esse daqui já é mais moderno, né? Obviamente, não moderno em questão de tempo, de ambientação, tá ligado? Na ambientação num futuro, tá ligado? Não. Mais moderno porque ele é mais novo, né? Então, ele teve melhorias em relação ao primeiro e graficamente já dá pra perceber que esse jogo é bem mais bonito, mano. Caraca, ambientação insana. Aperte F pra subir. Que jogo que... Tá bom, esse jogo aqui. Tá, que mira. Normal, né, no mouse. Deixa eu baixar a sense. Tá, tá de boa sim a sense. Tá baixa, mas tá valendo. Ó, rapaziada ali embaixo. Peraí, cadê, mano? Ah, tá ali, ó. Esse daqui já tem mais HUD. Já tem mais coisas, mais informações. Tipo, ó, o cara ali ficou marcado e tal. Aqui dá pra dar o zoom. Pegar aqui o nele. O shift eu prendo a respiração, mas mesmo assim o bicho, ele... Ele ainda dá uma tremilecada ali. Tem outro, véi. Usar o binóculo e apertar o V. O binóculo não, é a visão térmica. Ah, ele tá lá dentro. Será que eu consigo matar ele por aqui, mano? Rapaz, isso aqui é jogo bom. Já dá pra ver aqui na primeira missão que o bagulho é muito mais... Deixa eu tirar isso aqui. Muito mais... Sei lá, velho. Com muito mais mecânicas. Deixa eu deixar a sense assim. Aumentei um pouquinho o DPI aqui. que tá muito baixo, mano. Pelo menos esse cara, ele não tá... Atrapalhando o meu stealth igual da outra vez. Ó, esse daqui tá com uma... Uma automática, velho. Isso aqui é o que? Coletável? Exatamente. Pegamos aí o coletável. Baixar aqui, ó. Olha, é bem bonito esse jogo, mano. No 360 eu tenho certeza que ele não era assim, não. Obviamente, né? No PC o jogo vai ser mais bonito. Temos aqui a pistolinha. Temos aqui a sniper. Tem mais alguma coisa? Não, só isso aí só. Por enquanto. Ainda bem que parou, porque eu não tinha escutado direito qual que ele ia matar. Temos muito. Temos muitos. Temos que acertar. Vamos ao meu gol, mas mantenha a cabeça de baixo. Segue-me. Bora, bora. Siga seu observador. Ah, então ele... Opa. Hum, tavam me enxergando. Você viu? O outro lá, o cara te via de view, mano. Tipo, a primeira visão que ele tivesse sua, ele já tinha te explotado e GG. E esse daqui já é muito mais... Muito mais interativo, né, velho? Um jogo bonito de ver. É sério, mano. Eu estou realmente curtindo muito a ambientação aqui. Tá de brincadeira. Ele está bem, está bem maneiro. Tá bom, o cara não está mais me vendo não, mano. Ele vai subir aqui, ó. Mas que agora a gente tenta pegar um por um. Porque senão que está todo mundo junto. Tem um aqui. Tem esse aqui. Você ouve isso? Que americano eles estão falando? Eu não tenho a ideia mais fina, mas vamos preocupar disso depois. Nós temos mais peixes para fritar. Ok, vamos mover. Cuidado. Então, bora, velho. Esses caras vão ver a gente, velho. Não é possível. Bom, vamos vir por aqui. Qualquer coisa, só se tocar no meio da moitinha ali e GG. Estamos com a roupa já camuflada. Roupa clássica dos... Dos sniperzinhos, né? Dos batedor. Tô baixado aqui, mano. Olha. Opa. Calma lá, calma lá. GG. Anderson, siga o que eu preciso. Tô indo, mano. Ó, já dá pra ir correndo, né? Tem até um motion blur quando você corre. Efeitozinho diferente. Estou baixo. Pegue o próximo. Deixe o outro para mim. Ali na direita tem todas as informações, né? De munição, de... Opa, que é isso? De... Batimentos cardíacos. Até o fôlego ali tem. Aí, peguei a kill, mano. Não era interessante pegar a kill, não. Mas ele matou o cara. Aqui, aperta o que? Ele usa a vida. Boa. Eu não tinha visto o outro. Multiples around that central strip of land. We gotta play this out carefully. Stand by. I'll call out your shots. Ready. Heads up. Tango advancing in our direction. Take the... Belay that. Boat's in our vicinity. No shot. God damn it. Yeah, I know. Let's wait him out. Aqui eu diria que é mais ou menos um tutorial, né? O cara falando o que a gente deve ou não deve fazer. Tá, bora, bora, bora. Pegar a kill aqui. Ele foi de base. Ele foi de base. Opa. Quem me viu, mano? Tá doido. Tá doido. Tem alguém ali debaixo? Mano, que tu tá pescando aí, cara? Tô silenciado. Como é que esses caras viram, mano? Tá de brincadeira. O que importa é fazer o trabalho do sniper. Mesmo que seja visto... Olha o efeito aí, ó. Mesmo que seja visto, a gente precisa fazer a limpeza. Opa. 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 Olha esse cenário, mano. Bom, vamos avançando aqui. Baixar. Pô, mas nós não já limpamos a região? Tem mais, será? E ali tem o minimap e tudo. São informações interessantes, né? Pra gente conseguir fazer a gameplay e tudo mais. No mais stealth possível. Caraca, tem gente. Só tem um aqui. Atravessa é a vila sem ser detectada. Boa, é isso. Fazendo a teamplay, mano. Tem que fazer a teamplay. Deixa eu mandar o reload aqui. Sniperzinha linda, hein? Satisfatória demais, amigo. Esse mano aí vai de base? Tem uns ali também, cara. Esperando o momento certo. O bagulho do sniper é isso, mano. Pode demorar 3 horas. Você tem que atirar no momento certo. Obviamente que aqui não vai ser 3 horas, né? Mas, enfim. Ó, tem aqueles dois ali. Até aqui dá pra pegar um colateral, cara. Da onde nós tava lá. Mas esse daqui vai ver. Essa é a questão. E tem o barco ali também. Opa. Tem o barquinho também, mano. Ó, o barquinho aí, ó. Tá fazendo a patrulha, né, pilantra? Alguém que tá me vendo aí. Deita na água. Vai gastando fôlego? Vai gastando fôlego, ó. Olha, atenção aos detalhes desse daqui. É impressionante em relação ao primeiro. E tem um outro que veio bem antes também. Que não carregava o mesmo nome. Eu fui descobrir só depois. Talvez eu traga aí no canal. É que as avaliações do... Desse que eu nunca joguei e tal. Mano, esse cara vai ver nós. É muito ruim. Muito negativa, tá ligado? Aí eu não sei se o jogo é tosco. Ou o quê? Tá ligado? Não sei se o jogo é tosco. Não sei se o jogo é tosco. Eu não sei se o jogo é tosco. Ok, vamos mover. O cara vai ser tosco. Não sei se o jogo é tosco. Por aí mesmo? Ó, vai então. É o F que sobe, né? É o F que sobe. Diferente, diferente. Pegar na pistola. Pegar na pistola. Outro ali, ó. Não vou pegar ainda não, mano. Provavelmente alguém vai sentir falta dele. Eu não, né? Mas... Os amiguinhos ali, ó. Olha aí, ó. Bom mesmo que eu não peguei. Cadê o amigo? Ué. Eu vou correr aqui, mano. Nossa, tá aí, né, safada. Já arrumou um pontinho de camperagem pra nós? Mano, isso aqui é... Cenário de Uncharted, tá ligado? A pontezinha ali. O que é isso? O esporte civilista joga muito antigo. Parece instável. Você acha que é seguro de se configurar? Eu acho que eles vão ter uma escolha. Eu acho que eles vão ter uma escolha. Eu acho que eles vão ter uma escolha. Agora ficou mais Uncharted ainda. Opa. Olha aí que beleza. Binóculo. Ah, mas isso aí é o quê? Isso nunca é. É que ele tá basicamente um minuto. Mostrando a sequência, né? Melhor sequência e tal. Mas acredito que... Não me lembro na real, né? Mas acredito que... Ainda consegui. Que o jogo vai te dar mais liberdade, né? À medida que for avançando. Tem outra ali. Espera até o que ele vai te dar mais liberdade, né? Mano, esse daí... Mano, eu acho que eu vou tentar pegar aquele ali, ó. Pior que não tá mostrando a... Nossa, passou perto. Toma. Ah, não morreu. Ah, agora mostrou a bolinha vermelha ali. Vai lá, vai lá. Agora tá pra me pegar um por um, né? Tipo, pega aquele ali, porque o amigo dele não vai ver. Bora, bora. Puxa esse bolt aí. E toma. Pra finalizar. É, e esse daqui tá... Tá muito mais interessante. O bichinho literalmente... Cheirou a bala, velho. Bora, vou... Opa, nossa. Mas tá chegando um pessoal, hein? Tá chegando um pessoal. Já vou nadar pra cá, já, mano. O barquinho tá chegando. Será que eu vou ter que... Nadar até aquele parceiro ali? Aí tu tá de brincadeira. Vamos nadando, vamos nadando. Torcer pro... Pro barco não me ver, mano. Ele tá bem na minha cola aqui. Olha ali, ó. Não me viu não, ó. Não me viu não. Ah, o barco não passa ali não. Passa. Ele vai... Vai passar reto ou virar pra... Pra voltar, fazer o retorno. Bora, cheguei aqui, parceiro. Eu acho que era mais interessante fazer o movimento dali, né? Mas como eu tinha que chegar aqui no... O parceiro que é o objetivo... Não deu. Talvez fosse mais interessante... De lá. Opa. Pegar esse daqui primeiro. Ah não, sério que descarregou no momento, mano. Ah, agora ele me viu. Pega o outro, mano. Boa. Acho que ele tá matando os outros. É, o pessoal já tá ligado que nós tá aqui. Pô, mano. Eu queria fazer full stealth aqui. Tudo por conta da munição, velho. Aí o parceiro já entendeu que era pra sair matando todo mundo já. Ó, colátero. Não flui, não flui. No primeiro, ó. Eu consegui pegar um. Colateral assim, velho. Ah, não tá dando muito certo essas snipadas, não. Por isso que é mais interessante você mirar com calma e tal. Pra ver onde a bala vai cair. Tem mais um? Tem mais alguém... Ah, achei. Câmera... Tremendo demais, mano. Na mira. Usei a vida ali, é nóis. Siga o Dias. Bora, Dias. Reloadzão. Pô, animação da hora de reload da pistola. Muito legal. Tô indo, broda. Tá, vou passar rapidinho aqui, mano. Mano, ele passou... Oxe, sumiu? Cadê? Tava aqui já, mano? Teleportando? Vou passar correndo. O parceiro foi ou vou? Se dá merda é com o pé dele. Essas ruínas devem cruzar para a jungla. E aí é um tiro direto para o Overwatch. Opa, beleza. Dá pra pegar aqui, mas... Boa. Tinha acabado já meus kit médicos. Vamos indo, velho. Rapaz, vai... O cara vai te ver aí, meu bom. O Joe Fire, o bicho correndo na frente do inimigo, velho. Pegar esse aí. Opa, sumiu? Toma. Você que não ia pegar. A gente tá esquivando dos tiros. Errei, parceiro. Rapidinho, rapidinho. Vai, 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 velho. Puxa esse boat, boa. Deu certo. Deu tempo de gritar, não, mano. Só tentou... Se assustou com um tiro ali e já tomou o segundo. Caralho, ali tem gente, ó. Nossa, aqui tem muita gente. Ele fala que tá limpo. Na cautela e tranquilidade. Tem um pessoal que tá ali embaixo, ali. Eu não sei se esses que estão na frente estão no mesmo nível. Ou se eles estão na parte de baixo, tá ligado? Esse aqui está na parte de baixo, tá ligado? Esse aqui está na parte de baixo, tá ligado? Esse aqui está na parte de baixo, tá ligado? Nós precisamos mudar a sua atenção antes de mover. Eu tenho olhos no tanque de combustível do truque. Deve causar um raquete. Vá, vá. Isso aqui foi meio Sniper Elite. Eu trouxe uma gameplayzinha esses dias aí no canal. Joguinho muito nice, velho. Bora. Momento de correr. O objetivo aqui, mano. O objetivo do Sniper é pegar seu alvo. Não é matar todo mundo. Então, passar despercebido por certas regiões. Gasta menos munição e chama menos atenção. Ah, o pessoal ainda está correndo para lá, mas tem um ali ainda na frente, ó. Pelo menos um. Não vou matar ainda, né? Agora eu vou. Vai de beijo aí, meu bom. Ó, vai parceiro. Missãozinha aqui bem mais longa do que do primeiro também. É que do primeiro foi bem simples na realidade, né? Caraca, que ele está longe. Espera aí. Cadê o... Cadê a barrinha, cara? Quero pegar aquela aqui, ó, mas... Aqui vai. Nossa, foi muito... Muito para cima. Ele me viu? Estava na altura, mas a questão é que... Agora vai. Boa. Boa. O que atrapalha aqui é que... A arma fica indo muito para o lado, tá ligado? Não é nem que fica... É melhor ir assim, ó, rapidinho. Assim parece que... Balança menos, tá ligado? A questão não é nem que a mira fica subindo. Ela fica... Mesmo se você prende a respiração, ela vai para o lado. Linda. Rapaziada, obrigada aí a presença. Espero que tenham curtido a gameplayzinha. Comenta aí o que você achou do vídeo. Comenta aí o que você conhece esse jogo, né? Se você já jogou esse jogo aqui. Vai ler a evolução em relação ao primeiro. É insana, cara. É insana. Vamos chegar ali que eu acho que é o objetivo. Boa sorte. E a você. E a não é, rapaziada? Peraí, 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 peraí. Mano. Aí. A filha da mãe vai voltar ainda. Tranquilo. Ainda tinha um pouquinho de fôlego ainda. GG. Só vai. Até o próximo vídeo então, rapaziada. Até mais. Fui! Tchau. Tchau.